O grande prêmio do Bahrein está se aproximando, vamos então falar aqui das expectativas, dos dados da pista, pra você ficar por dentro de tudo, inclusive dos horários. Enquanto isso, tem um pessoal ali nos outros vídeos que me chama de mercedista, redbullzista, ferrarista, ou seja, voltamos ao normal, está oficialmente aberta a temporada 2024, porque de acordo com vocês eu torço e odeio todas as equipes ao mesmo tempo, então estamos oficialmente de volta. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, vamos começar este vídeo com o seguinte, algumas curiosidades sobre o grande prêmio do Bahrein, que levou 16 meses para ser construído o autódromo de Saki, foi feito no meio do deserto, é do famoso Herman Tilke, que o pessoal fala muito mal dele, mas depois que eu vi que ele só faz o que a FIA pede, eu então passei a não mais criticá-lo, eu agora olho pelo lado de que a FIA que é culpada por esses autódromos que são, em sua maioria, ruins, mas o Bahrein é uma exceção, acredito que você concorda comigo. Uma outra curiosidade é que em 50% das corridas, ou seja, metade das corridas no Bahrein, tiveram safety car, mesmo não tendo chuva, é uma pista que proporciona safety car, muito, obviamente, por conta das batidas que acontecem. Este será o vigésimo grande prêmio do Bahrein, sendo que será o vigésimo primeiro no autódromo de Saki, isso porque em 2020 tivemos aquela corrida no anel externo, então nós tivemos duas corridas lá no Bahrein, uma no traçado misto, que estamos acostumados, e a outra no traçado externo, que o pessoal gostou bastante, seria legal ver a Fórmula 1 colocar novamente uma temporada aí que ela quer fazer os rodízios de pistas, por que não colocar esse anel externo do Bahrein? Acho que seria uma boa opção. Falando do traçado em si, é basicamente o mesmo desde que foi introduzido na categoria em 2004. 2004 teve uma exceção em 2010, em que colocaram uma parte a mais depois da curva 4, e o pessoal não gostou muito, aí voltaram na edição seguinte para aquilo que a gente está acostumado, que nós temos todos os anos. Outra curiosidade é que em 2014 passou a ser uma corrida noturna, e curiosamente as corridas ficaram mais interessantes, muito provavelmente pela temperatura, o que afeta diretamente o funcionamento dos carros. Outra curiosidade interessante é que em 45% das vezes o pole position venceu a corrida, em 25% o segundo colocado no grid venceu a corrida, em 15% o terceiro colocado, em 10% o quarto e em 5% o quinto colocado, ou seja, ninguém venceu no Bahrein saindo de sexto para trás. Só que em contrapartida, largar na pole position não é tão garantido assim que você vai vencer a corrida. Passadas as curiosidades, vamos para os horários do grande prêmio, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque nós temos uma peculiaridade para a corrida. Conforme você está vendo aí na sua tela, esses são os horários oficiais no site da Fórmula 1, nós teremos a corrida no sábado dia 2 de março, e não no domingo dia 3. Isso acontece por conta do ramadã. O ramadã terá início no domingo dia 10 de março, que estava prevista a corrida da Arábia Saudita. Então a corrida da Arábia Saudita foi antecipada para o sábado, porque obviamente é uma questão religiosa e cultural, então a Fórmula 1 vai respeitar a cultura da região, e aí foi para o dia 9 a corrida da Arábia Saudita. Só que como por regulamento você precisa ter uma semana de espaçamento entre um evento e outro, então a corrida do Bahrein também foi antecipada, ao invés de ser no dia 3, será no dia 2. Então fique atento a isso para você não ligar a TV no domingo e falar cadê a corrida. A corrida foi no dia anterior. Então o primeiro treino livre começará às 8h30 da manhã, o segundo treino livre ao meio-dia, tudo isso, da quinta-feira, dia 29. Já na sexta-feira teremos o terceiro treino livre e aqui nós começamos a ter um problema, porque no site oficial da Band fala que vai ter início às 10h30, só que no site da Fórmula 1 fala 9h30. Então vamos ficar com o site da Fórmula 1, porque já tivemos problemas com o horário da Band, vocês mesmos já falaram aqui, e o qualifying está previsto também para sexta-feira, às 13h, de acordo com o horário da Fórmula 1. A corrida no sábado ao meio-dia, aquele horário já tradicional que nós temos, a corrida do Bahrein. Então fique com isso em mente, a corrida será no sábado e não no domingo, ok? Previsão do tempo, nem preciso dizer, que vai ser previsão de tempo seco. A chuva no Bahrein é muito rara de acontecer no período da corrida em si, então previsão de tempo seco, tudo muito tranquilo, as equipes não terão problemas com estratégias de pneus para pista molhada, por exemplo, e se tivermos safety car, como citei agora há pouco, vai ser mais por conta de batida mesmo. Vamos falar um pouquinho mais sobre a pista do Bahrein, que curiosamente é a minha favorita. São 15 curvas, uma pista que tem uma velocidade de média para alta, não vou dizer que é altíssima, porque não é, é uma pista de velocidade média para alta. Tem curvas muito interessantes, os dois principais pontos que você deve se atentar em termos técnicos, são curva 10 e curva 13. Isso porque são curvas de frenagem difíceis, geralmente os pilotos freiam já fazendo, iniciando o contorno da curva, e as travadas de pneus são comuns nesse ponto. O pessoal que assistiu a pré-temporada deve ter reparado que estavam perdendo muito carro, seja de dianteira, seja de traseira, nesses dois pontos, então fiquem atentos principalmente a 10. A 10 costuma ter erro em todas as sessões, desde os treinos livres até a corrida, o pessoal costuma errar na curva 10. São três zonas de DRS, teremos entre a curva 15 e a primeira curva a primeira zona, teremos a zona entre as curvas 3 e 4 outra zona de DRS, e entre as curvas 10 e 11 também outra zona de DRS. Então é uma corrida que costuma ser movimentada por conta dessas várias zonas de DRS, me surpreende que ainda não colocaram DRS entre 13 e 14. A Pirelli já havia divulgado no ano passado os pneus para o grande prêmio, e você confere que teremos então C1 como pneus duros, C2 como pneus médios e C3 como pneus macios. Por isso, na pré-temporada, o pessoal estava focando bastante nesses três compostos, os C4 e C5 ficaram um pouco mais a ver navios durante os testes. Infelizmente, ainda não temos aquele gráfico da Pirelli, ela deve soltar terça, quarta, alguma coisa assim, falando sobre o desgaste esperado, o tanto de força que vai ser exercido sobre os pneus, então vou ficar devendo para vocês, porque infelizmente ainda não foi liberado pela Pirelli esse tipo de dado. Mas já temos os pneus e isso já justifica o porquê de termos as equipes andando bastante com C1, C2 e C3 na pré-temporada. Para finalizar, a expectativa é de uma corrida movimentada, porém, com uma Red Bull muito superior, a expectativa é de um Verstappen abrindo bastante do pessoal, falamos muito sobre pré-temporada recentemente, falamos muito sobre as projeções de performance, o que os dados têm nos mostrado, claro que ali uma coisa ou outra vai acabar se modificando, porque nem todo mundo mostrou o que tem, na verdade ninguém mostrou 100%, mas nós temos uma ideia, como digo para vocês, não é conclusivo, mas é indicativo. E nesse momento, as próprias equipes da Fórmula 1 colocam a Red Bull coisa aí de quase meio segundo à frente em ritmo de corrida. Se realmente for isso, se chegar na pista e confirmar esse dado, nós teremos um domínio absurdo da Red Bull, então a expectativa fica mais ali para ver como as outras equipes vão se comportar, a batalha pelo segundo lugar de construtores, aquela coisa toda, deve ser bem movimentado tirando a Red Bull. Gosto da pista do Bahrein, como falei, a minha favorita, então sim, é uma pista que já anseio a corrida e fico feliz de ser a abertura da Fórmula 1 já há algum tempo. Gosto quando é o Bahrein, a corrida da Austrália não me agradava muito como abertura, acho que a abertura precisa ser uma pista mais movimentada, mais empolgante, e o Bahrein cumpre bem esse papel, ao contrário da Austrália. Assim como a gente gostaria que Interlagos, por exemplo, fechasse a temporada, porque é muito mais interessante do que a Abu Dhabi, né? Mas é isso, quero saber a sua opinião, a sua expectativa para este grande prêmio do Bahrein. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e entrar na Paddock BR para você comprar camisetas da sua equipe ou piloto favorito. 100% algodão não encolhe cupom ESACF1 para você ter cupom de desconto e frete grátis. Também tem produtos selecionados da Amazon e tem jogos lá na Instant Game, todos os links aí na descrição, os melhores preços para vocês. Um grande abraço, valeu e falou!